O consumo diário médio de água por pessoa nos grandes centros urbanos brasileiros oscila entre 250 a 400 litros do recurso natural. O volume é mais que o dobro do considerado ideal pela Organização das Nações Unidas, fixado em 110 litros ao dia. O Brasil detém o recorde negativo de desperdício de água por habitante em termos globais. Ele foi detectado na região do Lago Sul, em Brasília, onde o gasto médio diário de água por pessoa atinge mil litros. Enquanto isso, em países da África, como a Namíbia, por exemplo, as pessoas têm menos de um litro de água por dia. Só cinco países no mundo apresentam o nível de consumo de água per capita previsto pela ONU. E o Brasil, que possui o maior manancial de água doce do mundo, está fora da seleta lista. Mas esse é o caminho a ser seguido pelo Brasil para reverter o alto índice de desperdício de água no país. É preciso destacar a necessidade de os brasileiros adotarem uma nova postura diante do consumo de água. Em Brasília, por exemplo, já existe uma conscientização por parte dos habitantes de todas as classes sociais de que o desperdício de água trará problemas no futuro para uma cidade que precisou de um lago artificial para que os seus habitantes tenham vida saudável. Sou morador de rua, mas isso é uma vergonha para o Brasil. Ô, senhora, paga impostos. Olha aqui que vergonha, senhora. Olha aqui onde vai o dinheiro. É uma vergonha ou não é? No centro de Brasília. Estou errado? Estou errado, doutor? Alguém tem que reclamar, gente. Tem que. E os caras ainda falam que eu sou louco. Doutor, isso é imposto. Dá água limpa, gente. Para. Ô, irmão, cansei. Estou aqui desde manhã cedo. Está arrumado? Vamos ver se amanhã não está arrumado. Eu fui falar para o policial, sabe o que ele falou para mim? Sai daqui, senão você vai apanhar. Que democracia que nós vivemos, hein? Não podemos nem fumar para o protesto. Chamei. Presa, informa. Irmão, fica a noite inteira. Vou mostrar para todo mundo. Vem ter. Ô, irmão, eu sou brasileiro, gente. Isso é uma vergonha. É ou não é? Estou errado. Tem que arrumar, gente. Uma semana. Daqui 10 anos. Água. Vai virar ouro petróleo. Pode filmar a luz. Ele disse que é morador de rua e está protestando. Tem mais consciência do que o nosso político está aqui. É isso aí. Filma mesmo. Vai em frente. Só com a chegada da nossa reportagem, o problema foi solucionado pela Companhia de Abastecimento de Brasília.